Os cones nas calçadas é um sinal que estacionar por aqui é um privilégio para a minoria. No centro de Teresina, não é preciso andar muito para flagrar irregularidades. Nesta clínica, a placa avisa. A calçada que virou estacionamento pertence aos médicos que trabalham no local. Esta farmácia de manipulação reforçou o aviso. Nos cones e na janela, a placa informa que o estacionamento é privativo. O pedestre ficou sem espaço. Além das irregularidades, a falta de fiscalização deixa o trânsito mais confuso. Nesta calçada, lotada de carros, não sobra espaço. Para os pedestres, a única alternativa é passar pelo meio da rua. É triste, né, a situação. É arriscado. É muito arriscado. A gente tem que ficar no lugar certo, não nas calçadas, que a pessoa não pode andar no meio da rua. É arriscar a vida. Não tem mais lugar para pedestre, não. Só para carro. E falando em mau exemplo, esta clínica padronizou os cones, o poste, colocou um funcionário para evitar que alguém estacione, cercou a calçada e colocou também esta placa no lugar destinado ao pedestre. Neste centro médico, um jardim foi construído na esquina. E o dono de uma das lojas pintou a calçada, cercou e fez um estacionamento particular. Para os pedestres, encontrar obstáculos no meio da rua é cada vez mais comum. O mais grave é que não existe nenhuma fiscalização. E as calçadas, que deveriam ser públicas, estão assim, cercadas, como se fossem propriedade particular. A calçada cercada possui a hospital Getúlio Vargas. Há quatro anos, as correntes estão no local. Quem precisa passar, tem que tomar muito cuidado. É errado, né? Cadê a sensibilidade? A sensibilidade, cadê? E aí tem que ser boa de perna, né? Senão não passa. Senão não passa. Ela precisa segurar na mão dela, senão ela tinha medo de cair. É medo de cair, ela tem. Este taxista, que trabalha na rua, diz que é comum acidentes. A pessoa vem desprecente, se taca na corrente e volta, cai. É normal ver pessoas caindo aqui? Normal. Todo dia cai. Uma e dois, três por dia. E se já é difícil para os pedestres, imagine para os cadeirantes. Ah, é horrível, né? A situação é difícil. Acessibilidade não existe? Não existe, de jeito nenhum. Esta educadora de trânsito ficou impressionada com os flagrantes. E respondeu as principais dúvidas sobre a privatização das calçadas, que deveriam ser públicas. Um particular, pintar um cone diante da sua loja, não. Porque ali ele está impedindo o livre trânsito do pedestre. Essas correntes, como você falou, elas precisam ser retiradas. Porque o que está acontecendo é a privatização de espaços, quando o espaço é público.